E aí, meus amores, tudo bem? Meu nome é Aline Queiroz, pra quem ainda não me conhece, esse é o segundo vídeo do meu canal e eu decidi fazer pra vocês uma maquiagem de verão, bem praiana, que tá bem alta, né, que é esse bronzezinho aqui, né, em cima do nariz, bem pra cá, aqui onde o sol tende a pegar mais, é uma maquiagem maravilhosa, com diquinhas assim, tops, essa proteção pra sua pele, lógico, porque o que a gente não pode deixar de lado nunca é o protetor solar, então a gente faz um truquezinho maravilhoso com o protetor solar, eu espero que vocês gostem muito e vão assim, bem lindas, sexy e eu estou apaixonada, então se você gostar do vídeo, não esquece de dar joinha pra mim aqui embaixo, tá, deixem sugestões do que vocês querem ver e não me deixem de seguir de... não... e não deixem de me seguir lá no meu Instagram, Aline Queiroz Make, tem maquiagem toda segunda, quarta e sexta e vamos pro vídeo. Vou começar sempre limpando a pele, gente, muito importante, sempre limpar a pele antes de fazer qualquer maquiagem, principalmente nesse calorão que a oleosidade grita, né, as meninas que tem a pele oleosa nessa hora piram, nessa época do ano, é... eu limpo até a boca com ele, eu uso esse tônico aqui da Ruby Rose, é muito bom, muito bom mesmo, é... eu vou... após limpar, eu vou usar, gente, esse hidratantezinho aqui, ele é um isotônico, é da Mahave, esse meu é de cranberry e mel, eu vou usar ele porque ele é um aspecto mais aquoso, sabe, ele é tipo um gel, meio gel, meio... é... água, aí eu vou usar ele com vocês, vou aplicar assim, que é meu mesmo, só uso em mim, então... acho melhor do que com pump. é... porque, gente, independente se tá fazendo muito calor ou não, se a sua pele é oleosa ou não, é muito importante hidratar, viu? É, hidratação é diferente de oleosidade, então hidratem a pele sempre. Agora, eu vou fazer uma misturinha aqui com vocês, não, minto, antes eu vou passar o primer, né, a gente espera secar um pouquinho, aí vamos passar o primer. Já secou... Vamos passar o primer, esse que eu tô usando é o Estúdio Perfect Photo Loving, da Ruby Rose. Eu vou ficar olhando um pouquinho aqui pro lado porque tá o espinho, né? Eu gosto de passar bastante nessa área aqui onde meus poros são mais dilatados, e o primer é muito importante, gente, porque faz a maquiagem durar. Se você for usar essa maquiagem pra ir à praia, é interessante que você use produtos à prova d'água, tá? Mas se for pra qualquer rolê, mesmo, assim, no horário do dia, aí você pode usar tranquilo, só... Eu só aconselho, realmente, a máscara de cílios vocês usarem à prova d'água, né, porque a gente sua e tudo mais. Enfim, agora vamos fazer a nossa misturinha, que é o nosso protetor solar, eu uso esse da La Roche-Posay, o Antelius, que é muito bom, e ele já é anti-oleosidade, amo. E a minha base é a da Adversa, ela é... A cor dela é a Trezentos. Viu, é uma base vegana maravilhosa. Aí eu vou fazer a misturinha, vou fazer a misturinha aqui nesse espelhinho. Vou colocar primeiro o protetor solar. Quem tiver aqueles iluminadores líquidos e quiser fazer uma pele mais glow, também fica mara. Essa misturinha que eu tô fazendo aqui, ela não vai agregar tanto cobertura, tá? É mais pra sua pele ficar mais homogênea mesmo, toda uniforme. E protegida, né, gente? Porque protetor nessa época é tudo. Aplicar a base, agora eu vou pegar um pincelzinho assim pra misturar. E vamos aplicar nessa pele com a esponjinha. Eu umedeci a minha esponjinha com água gelada. Nossa, gente, é muito mara pra vocês fazerem isso no calor. Já dá uma... Refrescada. Vou aplicar a base. Não sei se vocês conseguem ver que não tem tanta cobertura, vendo? E realmente eu não quero dar tanta cobertura porque eu quero que fique aparecendo as minhas sardinhas. Aí a gente vai espalhando com a esponjinha, que dá mais naturalidade ainda. Lindo? E vamos espalhar aqui. Ah, as meninas que têm a pele negra tem que ter muito cuidado com essa misturinha, viu? O protetor solar, ele tende a ser mais esbranquiçado, né, tudo mais. E aí, se você usar a sua base normal com um tom muito esbranquiçado, vai acinzentar na sua pele. Certo? Então, é bom que vocês ou usem um BB Cream, ou então prestem atenção. Realmente, se a sua base... Se você for usar num tom esbranquiçado, você usa uma base um pouquinho mais escura do que o seu tom. Certo? Pra sobrancelha é coisa básica. Eu vou usar um pincelzinho assim, chanfrado. Entendeu? E a minha sombrinha de sobrancelhas, que é a da Miss Lari. Muito boa. Eu vou usar esse tomzinho mais escuro. E vou só, realmente, passar nas falhinhas da minha sobrancelha. Não vou fazer aquela correção, ó... Sabe? Porque a gente tá querendo naturalidade, não é mesmo? Naturalidade. Então, eu vou passando bem de leve. Sem pegar muito produto no pincel. Realmente, só pra dar uma... Deixa eu olhar aqui no espelho. Pra melhor. Pronto. A gente passou a escovinha. Pra dar mais uma naturalidade. Aqui na câmera parece que tá, né? Ah, mas não tá, viu gente? Não tá. Fiz realmente bem natural. E a minha sobrancelha já escura, né? Então, próximo passo. A base... O nosso protetor solar com a base já sentou na pele. Ó a quantidade que sobrou. Então, vocês usem menos quantidade do que eu usei. Viu? Aí, agora, eu vou usar o meu corretivo, né? Nas áreas que eu quero disfarçar. Que é a minha olheira. Vou até usar só aqui, assim. Não vou trazer muito pra cá. Aqui. Aqui. E no queixo. São áreas que eu sempre, sempre, sempre ilumino. Vou começar pelas olheiras. Aí, eu trago pra cá, pra cima dos olhos. Porque aqui em cima a gente também tem olheira. Pelo menos eu tenho, né? Pronto. Aí, a gente vai descendo um pouquinho o corretivo. Viu? Viu? Já vai ficando um efeito bem mais iluminado. Lindo. E não é uma maquiagem difícil, né, gente? É muito de boa. Isso aqui se faz rapidinho. Eu tô fazendo, tá demorando, né? Porque eu tô fazendo pra vocês. Mas eu faço muito rápido isso aqui. Fago um pouquinho aqui pro meio. Só a esponjinha sujinha e pra testa. Nesse momento, eu passaria... Deixa eu até passar um lip balm pra depois tirar o excesso de base. Esse aqui já é até com proteção. É o da Nivea. Um protetor labial. Vou passar ele, gente, porque é uma super dica. Você passa esse aqui, antes mesmo de passar a base, aí você aplica a base, sempre fica aquele excesso na boca. Depois você vem com o algodãozinho, um paninho rapidinho, tira, sai na maior facilidade. Enfim, a rinita que tá atacando. Nessa hora, eu usaria o meu lip tint. Mas eu tô preferindo usar um blush nessa tonalidade aqui, ó. Vendo? E aí, com a pele ainda úmidazinha, eu gosto de aplicar ele, porque aí a gente dá aquela chineladinha a mais, né? Que a gente ama. Então, esse meu é o da Ruby Rose, o 04. O B04, eu acho. Aí, eu gosto de aplicar aqui assim. Vendo? Faço esse sorrisinho de falciar, hein? Venho trazendo pra cá. Do outro lado. E como o rosto tá mais... Tá úmido, né? A gente ainda não selou com pó. Ele pega, minha filha, essa aqui pra sair do seu rosto. Aí a gente aplica aqui em cima. Eu não acho necessidade de passar o contorno, né? De fazer aquele contorno, tudo. Não vejo necessidade. Mas, se você não sabe sair de casa sem contorno, seu rosto pede um contorno... De boa, pode fazer tranquilo. Só tudo com mais naturalidade, né? O contorno você faz mais clarinho e capricha no blush. Ó, eu trago pra cá, como se realmente eu tivesse... Pega o pó... Pega o pó. Pega o sol... Pega o sol... Ai, gente, eu amo. Pronto. Feito isso, eu venho... Volto com a esponjinha assim, só pra pegar esse aqui, não sai nunca mais. E dou uma pressionada aqui na olheira pra tirar qualquer acúmulo de produto. E venho com o pó solto. Nem todo mundo tem o pó solto, né, gente? Se você não tem, você aplica o seu, normal, tranquilo. Não precisa comprar só pra fazer essa maquiagem. Porém, eu prefiro, tô preferindo o pó solto pra essa maquiagem porque... Porque... Dá mais naturalidade, ele não traz cor, né? Ele traz... Ele só sela e não traz cor. Ó, vou aplicando nos lugarzinhos que eu ainda não passei nenhum produto em pó, né? No blush não precisa. Só realmente nas áreas que faltam, sei lá. Bem aqui no nariz, no cantinho, não esqueçam. Na testa. Essa testa bem que precisava de um blushzinho, né, gente? Eu gosto de passar aqui em cima pra nada traquelar, nada acumular. Pronto. Agora eu venho com o mesmo pincel que eu passei o blush. Sim, gente, eu uso isso aqui pra mil e um utilidades. Não precisa comprar milhões de pincéis. Se um já serve pra muita coisa, né? Pronto. Aí eu vou vim com o blush aqui só pra dar uma queimadinha nessa testa. Uma diminuída, né, minha gente? Porque o babado aqui tá... Vou passar aqui também. Pronto. Ai, gente, na minha opinião, já dá um azinho de saúde. Agora, vamos tacar o quê? Uma bruma. Eu adoro usar isso aqui depois da maquiagem porque tira aquele aspecto de pó. Se você não tem esse produto, mas tem, sei lá, um soro na geladeira. Gente, o soro faz quase o mesmo efeito. A única diferença é que esse produtinho aqui, ele tem glicerina. Então, ele vai... Além de tirar aquele aspecto de pó, ele também vai hidratar a sua mente, a sua pele, certo? Porque a glicerina, ela faz justamente isso. Mas o soro também, gente, é soro, né? Você já liga soro a coisa saudável. Então, assim, é muito bom também se você não tem essa brumazinha mais barata pra você comprar um sorinho e colocar num vidrinho assim de spray. Perfeito. Viu? Ó, eu dou uma esfirradinha. Ai, gente, isso refresca demais e tira aquele aspecto de pó. Bom, eu tomo banho isso aqui. Amo, amo, amo. A gente espera dar uma secadinha. E eu vou... Eu gosto de vir com o iluminador. Esse aqui meu é uma replicazinha da MAC. Eu vou vir com esse iluminador. Que eu amo a corzinha dele. E vou dar só um toquezinho. Eu gosto, tá, gente? Se vocês não quiserem, não precisa. Mas eu gosto. Vou dar uma carcada mais pra vocês conseguirem ver. Vem, ó, eu gosto. Eu gosto de passar aqui no queixo. Um pouquinho aqui na testa. Porque minha pele, ela é mista seca. Eu gosto de aplicar aqui também. E com o meu dedinho, eu venho aqui na pontinha do nariz. E no centro aqui, subindo. Tipo um pontinho de exclamação. Pronto. Me dói. Fica essa pele bem glow. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Porque a gente gosta de ver o brilho. Pronto. Agora eu venho com o quê? Muita máscara de simples. Muita. Essa que eu vou usar é a da Bella Femme. Ela é dois em um assim. Gosto de usar essa parte de cima porque vem menos produto. E aí, gente, eu taco máscara de cílios. Várias camadas. Várias. E aí... Pronto, gente. Taquei rímel aqui. Máscara de cílios. Passei as duas etapas. Passei essa daqui. E passei essa daqui também. Que ela vem mais produto. Ta vendo? Agora, eu vou pegar um paninho aqui que eu coloco na mão. E vou tirar o excesso desse balme que eu passei. E da base. Deixa eu olhar aqui. Enquanto esse rímel seca. Pra gente remover. Olha, gente. Só você fazer isso aqui e aplicar o hidratante novamente. Já fica lindo. Já dá aquela filhazinha de saúde, né? Mas eu quero passar um litro. Gente. Eu vou usar esse daqui da DNA. Que eu amo. Aí eu vou tentar fazer diferente do que eu sempre faço. Eu costumo passar na boca toda. Mas hoje eu vou fazer aqui assim no centrinho. Tá vendo? Vou fazer assim. Só. Nas extremidadezinhas. Tendo assim. Trazer muito pra baixo. Pra as extremidades. Só. Vou dando batidinha assim pra ir acendo um pouquinho. Aí depois que secar. Eu venho de novo. Com o meu hidratante. Labial da Nivea. E vou. Aplicar aqui por cima. Esse hidratante. Ele dura horrores. Horrores. Agora não sai mais de casa. Só com lip tint. Assim. Tomando esse efeitinho. Que dá da boca mais. Vendo? Mais brilhosinha. Dá um volume a mais. Vendo? Ai gente. Eu amo. Bem naturalzinha. Bem acordei assim. Amo. Muito. É isso meus amores. A maquiagem ficou assim. E é isso aí. Ai. Tô apaixonada. E vocês. Gostaram? Espero que sim. Se você gostou. Gente. Não deixa de avaliar aqui pra mim. Tá? Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Por favor. É muito importante pra mim. Comenta aqui embaixo se você gostou. Me deixa sugestões. Tá bom? Eu quero sempre trazer vídeos que vocês queiram assistir. Lógico. Né? Então é isso. Manda pras suas amigas. Indica o meu canal. Que é um bebezinho ainda. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. E não deixem de me seguir lá no Instagram. Aline Queiroz Make. Que eu vou pedir pro meu editor maravilhoso. Deixar aqui embaixo, viu? Um beijo. E aí? Deixar aqui embaixo, viu? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. E aí? Um beijo. Tchau, tchau.